Esse podcast é apresentado por p9.com.br Oi, último episódio da temporada começando, eu já tô com aquela saudade antecipada, mas logo, logo vem coisa boa por aí. Junto com esse episódio final, eu quero te entregar também mais uma dica de leitura. Dessa vez, do livro Tipo Uma História de Amor, que recebeu o Stonewall Honor Award, mais importante prêmio de literatura LGBTQIA+. O autor, Abdina Zemian, também é super premiado. Ele atua no cinema e participou da produção do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Foi indicado ao Oscar e tudo mais. É uma história que acontece no fim dos anos 80, em meio à epidemia de AIDS. Reza um jovem iraniano que sabe que é gay, mas tem medo do que isso significa, porque tudo que ele conhecia, o que era dito, o que a mídia mostrava sobre o universo LGBTQIA+, estava diretamente relacionado à infecção do HIV. Então, lidar com a própria sexualidade também passava por lidar praticamente com uma sentença de morte. Até que Reza se apaixona por ninguém menos que o melhor amigo da namorada dele. Ele tá em um relacionamento com o Jury, mas é de arte, amigo dela, e único menino assumidamente gay da escola que ele gosta mesmo. Diante do apaixonamento, além dos receios todos que já tinha, Reza agora também faz malabarismos pra não magoar Jury e a namorada. Tipo uma história de amor? É da editora HarperCollins, patrocinadora desse episódio, e já tem adaptação pro cinema a caminho. Boa leitura! E claro, antes de começar, também tem uma dica pra você ouvir. Depois de terminar aqui, vai lá dar o play no Budejo, podcast parceiro do Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva. Depois de uma breve pausa, eles estão de volta com um episódio super especial e mega literário. São contos do confinamento, escritos por nomões e narrados por vozes maravilhosas. Recomendo muito. Agora, bora pra nossa despedida? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Naquela época, Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de ser ela própria. Gostava de tudo. Gostava. Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras. Gostava dos pés de Pequi, dos pés de Coco Catarro, das canas e do milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dançavam. Ponciá corria e brincava entre elas. O tempo corria também. Ela nem via. O vento soprava no milharal, as bonecas dobravam até o chão. Ponciá Vicêncio ria. Tudo era tão bom. Um dia, nessa brincadeira, ela viu uma mulher alta, muito alta, que chegava até o céu. Primeiro, ela viu os pés da mulher. Depois, as pernas, que eram longas e finas. Depois, o corpo, que era transparente e vazio. Sorriu para a mulher que lhe correspondeu o sorriso. Quando contou sobre a mulher alta e transparente, a mãe não lhe deu atenção. Mas Ponciá notou que ela se assustou um pouco. Daí, há uns dias, quando o pai chegou, ela escutou a mãe pedindo-lhe que cortasse o milharal. O pai argumentou que não era tempo de colheita ainda. A mãe insistiu. E quando Ponciá Vicêncio acordou no outro dia, o milharal estava derrubado. As bonecas mortas pelo chão. Ela ainda olhou para os lados com esperança de ver a mulher alta e transparente. Não viu. Tudo era um só vazio. Ponciá chorou. Nunca mais ela viu a mulher alta, transparente e vazia, que um dia sorrira para ela entre as espigas de milho. Uma menina pobre que nasceu no interior e decide tentar a sorte na cidade, que troca o rio e o trabalho na roça pelas ruas e o trabalho doméstico. Deixa para trás a mãe e o irmão, os que ainda restam vivos, e o trabalho que fazia no barro, criando, moldando, esculpindo. A história de Ponciá Vicêncio carrega a história de seus ancestrais, dos avôs, ex-escravos, do pai, que deu continuidade ao trabalho nas terras dos brancos, mesmo sendo liberto. De vô Vicêncio, que morreu entre uma crise de riso e de choro afogado pela loucura, e também dos que ainda estão vivos. A mãe, Maria, avessa a ideia de vida urbana. E o irmão, Luandi, que se conecta com a protagonista na busca por escrever novas narrativas. Ponciá Vicêncio, primeiro romance da mineira Conceição Evaristo, é tema desse episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao último episódio dessa terceira temporada do podcast. A essa altura, você já deve saber como funciona, mas se você está chegando agora, eu te conto. A cada 15 dias, eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu, e a gente se junta para trocar impressões, ideias e questões. O tema desses oito episódios da temporada foi Leia o Brasil de hoje, então escolhemos apenas autores e autoras contemporâneos do nosso país. Para essa última conversa sobre o livro da Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, eu convidei a Alexandra Ocanda e a Beatriz Alves, a Bia Alves, para falar sobre ele comigo. Muito obrigada por estarem aqui nessa mesa à distância do Põe na Estante. Sejam bem-vindas e queria pedir para que vocês se apresentassem. Alexandra Ocanda, quem é você? Olá, olá, olá. Primeiro dizer que é um prazerzaço estar com você, Gabi, Bia. Estou muito feliz, feliz mesmo. Alexandra Ocanda é uma mulher preta, paulistana, geminiana, prestes a fazer 43 anos, madrinha da Maqueda, uma adorável menina de 3 anos, é atriz, mediadora cultural e podcaster. Bia Alves, quem é você? Olá, estou muito feliz de estar com a voz mais doce da podosfera e a voz mais firme e também doce, Gabi, da podosfera. Não tenho nem roupa para estar nesse evento. E eu sou uma ex-podcaster em atividade como convidada de podcasts. Também sou vendedora de livros. Sou uma sagitariana da Roça. Estou na Roça nesse momento, me isolando na Roça. E gosto muito de ouvir e contar histórias. Bom, queria começar perguntando se essa foi a primeira vez que vocês leram esse livro e se foi a primeira vez que vocês leram Conceição Evaristo. Bom, para mim não foi a primeira vez que eu li Conceição. Eu já li o Insubmissas Lágrimas, mas foi a primeira vez que eu li este livro. Primeira vez que li este livro. Já havia iniciado Olhos d'Água, mas deixei ali guardadinho. Então foi muito bom rever a escrita de Conceição e agora sim, dar continuidade na leitura das obras dela. Bom, eu queria partir, na verdade, um pouco da Conceição para a gente chegar no livro. Porque na apresentação do livro, ela fala que às vezes ela tem as dores dela confundidas com as dores dessa personagem. Ela até menciona que essas personagens são a família que ela criou, que muita gente perguntava se a Ponciá era um pouco ela. E aos poucos ela foi descobrindo que era um pouco ela sim, mas que não foi um amor à primeira vista. Que ela foi amando aos poucos a Ponciá Vicêncio. E aí eu queria partir dela porque a gente encontra, muitas vezes, um conceito da Conceição. Ela criou o conceito da Escrevivência, né? E aí teve gente até que já questionou se esse conceito tinha a ver com autoficção, que é uma coisa muito forte na literatura contemporânea. Mas acho que é por outro caminho, né? Eu entendo a Escrevivência um pouco como uma vivência coletiva e não só uma vivência individual, né? Então ela está falando, quando ela escreve, de uma vivência que é de muitas pessoas. Quando ela fala que a Ponciá, por exemplo, carrega a história dos seus ancestrais, carrega a história de um monte de gente que está no entorno dela. Eu entendo que isso um pouco é a Escrevivência. De pessoas que também estão carregando vivências de outros, seus semelhantes, e que isso é colocado nas histórias. Então eu queria partir da Conceição e perguntar pra vocês como é que vocês entendem um pouco esse conceito? Como vocês acham que ele aparece nesse livro? Eu vou compartilhar que os lugares de Ponciá, Vicêncio, são lugares que eu ouvi minhas tias, minha mãe. São lugares que eu revisitei porque são meus lugares. Lugares das mulheres que parecem comigo, as mulheres que têm o meu sangue. Eu não me lembro de todos os causos, mas eu lembro, sim, dessas memórias que as parentas, mães, tias, elas viram e mexem e visitam também. Eu lembro das minas gerais, dessas ruas com cachorros mansos, carroças, cavalos, desse fogão a lenha no quintal, desse velho na porta com fumo de corda, dessas minas que têm poço pra tirar água, das panelas de barro, dessa griô, dessa rezadeira. Eu olho pra Conceição e vem na minha memória a minha tia Iracema, que sempre estava fazendo muitas coisas com as mãos e que cantarolava algumas coisas. Me vem a minha bisa e a minha voz deve estar um pouco trêmula agora porque é muito emocionante, sabe? Reviver essas memórias. Essa é a escrevivência. Ela diz fundo sobre essas mulheres. Mulheres que viveram esses lugares e mulheres que vivem esses lugares até hoje. É assim que eu leio. É, por mais que eu não tenha essa mesma vivência que a Alcanda, eu acho interessante também que eu vejo muito da vida na roça. Então, como eu sou de uma cidade do interior e sempre convivi nessa coisa da roça, muito do que a Alcanda acabou de descrever, eu acho que é isso que a Conceição consegue fazer com o primor. Eu não acho que a pessoa deve se achar representante de todas as vozes, mas são tantas histórias pra contar e não são todas as pessoas que querem contar essas histórias, ainda mais pela forma escrita. Inclusive, até a Conceição diz que muito da escrita dela é influenciado pelas palavras que foram contadas pra ela. Então, ela ia ouvindo as histórias e acrescentava aquilo na escrita dela, nas escrevivências dela. Então, eu penso muito nisso de como que a pessoa se torna a voz daquele povo ou a voz que represente um povo maior. Mas eu acho que não foi a Conceição que escolheu isso, foi um dom que ela teve, ela até fala que as histórias escorrem dela, que é muita história pra contar e acaba escorrendo dela. Então, algumas pessoas, isso vai acabar acontecendo. E o que mais não é literatura do que você se identificar dentro de uma história? A Conceição é a voz que leva a voz do povo dela, que não é o meu povo, mas eu vejo o meu povo de outras maneiras, o meu povo da roça, o meu povo que tá sentado lá na cadeira conversando e contando outras histórias. E aí, alguém vai ser a representante desse grupo e vai contar e passar pra frente as histórias. Eu vi a Isabel aí, ainda, algumas semanas atrás, falando sobre o tal do lugar de fala, o que a gente deve, que história a gente deve contar e que história a gente não deve contar. Eu acho importante você contar uma história do seu próprio povo, mas isso não quer dizer que todas as outras pessoas são proibidas de contar uma história que não é delas. A gente tem que dar a pessoa que... que vive naquilo, ela é a essência, ela é a número um pra contar aquela história. Mas outras pessoas também podem contar outras histórias e outras pessoas podem se identificar. Então, eu acho que a Conceição virou uma voz de muita gente e não só do povo negro, mesmo eu não sendo uma pessoa negra, eu me vejo muito na Conceição também e gosto de sentir as histórias dela. É, eu acho que é uma coisa de você pensar que uma história carrega várias histórias, né? Ainda que, obviamente, essas histórias venham mediadas pela pessoa que tá contando. Então, obviamente, tem um filtro ali, né? Tem um olhar. Não é uma história livre de questões pessoais. Mas é essa consideração de você falar também com ecos em outras pessoas, né? Sim. Acho que a Conceição ecoa em todo mundo que lê. É impossível você ler um livro da Conceição e não ficar ecoando essas palavras e querer que outras pessoas também leiam e passem pra frente. Os dias passavam, estava cansada, fraca pra viver, mas coragem pra morrer também não tinha ainda. O homem gostava de dizer que ela era pancada da ideia. Seria? Seria. Às vezes, sentia mesmo como se sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado em que nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros coberta de plantações cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois, a maior parte das colheitas serem entregues aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam pra amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer a todos os dias. Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos e inventar uma vida nova, e avançando sobre o futuro, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não voltaria ao povoado. Nem tempo de se despedir do irmão teve, e agora, ali deitada de olhos arregalados, penetrados no nada, perguntava se valera a pena ter deixado a sua terra. O que acontecera com os sonhos tão certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, eram certezas. certezas que haviam sido esvaziadas no momento em que perderam o contato com os seus. E agora, feito morta-viva, vivia. Eu escolhi esse trecho do início porque tem uma questão no livro que eu acho que vai permeando toda a história, apesar de não ser a questão central, que é a questão do gênero. Que nesse trecho, ela fala que ela gostava de ser menina, que ela gostava de ser ela própria. E em alguns momentos da história, me chamou a atenção como ela vai pontuando essa questão e ela vai dizendo que é mais fácil ser mulher por causa disso, é mais difícil ser mulher por causa disso. Então, tem horas que ela acha que é bom ser mulher, tem horas que ela acha que não é bom ser mulher. Vocês foram notando essa nuance também? Eu acho que à medida que ela vai adultecendo, é que ela vai gostando ou não de ser mulher. porque nesse primeiro momento de vida tem um encantamento, tem as coisas da roça, tem ali a mãe, o irmão e o pai. E à medida em que ela vai adultecendo, ela vai se distanciando para as questões, muitas da vida dela, desse seio familiar. E eu acho que é aí que ela vai desgostando também dessa vida, por conta desse vazio que cada um deixa no coração dela. Porque ela não está sendo tão ativa também quando ela é criança, ela está sendo a filha que ajuda a mãe e que trabalha no barro enquanto o irmão e o pai saem trabalhar. Então, ela gosta de ser menina também, eu imagino, porque ela não tem que sair trabalhar na terra dos brancos, ela pode ficar fazendo a arte dela, pode ficar no rio, ela gosta tanto do contato da natureza e aí quando ela vai se relacionar na vida adulta com o homem e toda a questão de que ela não consegue engravidar, isso vai entristecendo ela e eu acho que é o momento que ela vai deixando de gostar de ser mulher também, né? Sim. E isso que você falou, né, de o pai e o irmão saírem para trabalhar, que é uma coisa tão forte no livro, né? Porque tem uma divisão geográfica mesmo no livro entre as terras dos brancos e as terras dos negros e ela vai falando, ela tem uma mágoa mesmo, né, do que aquela terra dos brancos representa pela história pessoal, pela história da família dela diretamente e pelas situações a que os familiares, os ancestrais dela foram submetidos naquelas terras que são situações de muita, muita, muita violência, né? Ela descreve algumas delas com muita violência. Essa situação é uma divisão geográfica que existe até o momento, não é mesmo? Eu estou em São Paulo e eu percebo nitidamente essa divisão. Tem mais acesso ou menos acesso às informações, às coisas, de acordo com o lugar onde você mora, sabe? Isso é bem presente no livro dela e é tão forte pensar nesse tempo lá que ela escreveu e trazer para os dias de hoje me chamou muita atenção e me chamou a atenção por um fato tão duro, mas ao mesmo tempo que ela trouxe isso como uma poesia, realmente de reverbar, tocar muito nos corações, assim mesmo. Eu vi uma entrevista dela no YouTube que ela fala que ela não tem ritmo nenhum, que ela não sabe cantar, que a voz dela, ela não gosta da voz dela e ela não sabe dançar, mas que quando as pessoas leem o livro dela, elas sentem como se fosse uma dança e ela fala que ela lê as palavras que ela escreve para ver se elas estão ritmadas. E eu acho que quando eu vi ela falando isso, eu falei, é isso que eu sinto, eu não sabia dizer, parece que está dançando, parece que as palavras estão dançando ali. Eu não sou estudiosa de letras, eu não saberia dizer de uma forma mais rebuscada o que isso significa, eu sei o que eu consigo sentir quando eu leio, mas eu não saberia dizer prosa, que tipo de estrutura aquele texto carrega, mas eu consigo sentir essa coisa em movimento dentro de mim quando eu li o livro. Eu acho que isso é bem legal dela. Eu fico pensando se isso não vem também por conta desse tempo que ela está sempre brincando, né? Esse passado, esse presente, o passado é presente, o presente é passado, ele é circular, sabe? Então eu leio Conceição e aí eu lembro dessas danças circulares e eu vou pro jogo, eu vou pro samba de roda, tudo isso vem, sabe? Então eu também tive essa sensação de que eu estava dançando ali. E eu li esse livro, foi difícil ler ele como geralmente eu leio, assim, sabe? Na minha cama, assim. Quando eu vi, eu estava pela casa, eu estava pela casa lendo ele, sabe? E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas às vezes eu achava que eu estava lendo uma história de 1910, aí algumas vezes eu achava que eu estava lendo uma história da semana passada e aí isso do tempo mesmo, ela brinca tanto com o tempo que às vezes eu não sabia mais onde eu estava e quando ela falava cidade grande, eu ficava imaginando São Paulo e aí como eu sou do interior, eu ficava, a aldeia é a roça e aí a cidade grande é São Paulo. Aí eu falei, não, mas isso pode ser em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer localização do Brasil e aí eu acho que ela, o livro dela, ele é tão curtinho, com tão, as furases tão curtas, o livro é curto, os capítulos, mas eu acho que você, a sua cabeça não fica nessa coisa curta, ela vai embora e aí eu já não sabia mais o que eu estava interpretando daquilo, onde eu estava, o que estava acontecendo, eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. É, eu acho que tem mesmo uma brincadeira grande com o tempo e eu acho que tem uma personagem que é a mãe da Ponciá, a Maria, que é uma personagem que tem um respeito pelo tempo e aí ela brinca, eu acho que com essa definição do tempo de dois jeitos, o tempo cronológico mesmo e o tempo da vida, o tempo das coisas, o tempo dos processos, o tempo das elaborações e eu acho que a Maria é uma personagem que tem esse respeito por esse tempo, o tempo de que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. É, isso fica muito claro, esse respeito da Maria, aliás, um salve às Marias, a Maria Helena, minha avó, a Maria de Fátima, minha mãe e as Marias, minhas tias. Maria, ela tem um respeito ao tempo e a gente nota esse respeito quando a gente vê a conversa dela com a Griot, a Cainda, e é tão lindo, eu destaquei isso, assim, um amarelo, ouro, aqui no livro. Bom, espero que vocês não se assustem porque sim, eu sou dessas, eu vou marcando o livro. Faz você muito bem. E ela diz, o humano, nessa conversa tem, posso ler? Pode, claro. O humano não tem força para abreviar nada. Não vê a semente? A gente semeia e é preciso esquecer a vida guardada debaixo da terra. Até que um dia, no momento exato, independente do querer de quem espalhou a semente, ela arrebenta a terra desabrochando o viver. Nada melhor que o fruto maduro colhido e comido no tempo exato. Que bonito. Essa personagem que você citou, a Nengua Cainda, ela é uma luz ali para esses outros personagens que estão tentando encontrar caminhos e ela cita várias vezes os caminhos certos, os caminhos equivocados, os tempos certos, os tempos equivocados. E os personagens não gostam nada do que ela tem para dizer. A única que não tem sabedoria para receber isso é a Maria. A Maria escuta e aceita. A Ponciá escuta, o Luandia escutam e ficam revoltadíssimos. Porque ninguém quer esperar o tempo das coisas e resolver. Eu que sou uma pessoa ansiosa, eu me vi ali perfeitamente de eu não quero esperar o tempo certo, eu quero sentir isso agora, eu quero encontrar a minha irmã agora, eu quero encontrar a minha mãe agora, eu não quero esperar o momento certo, eu quero saber o que é a herança da Ponciá. eu não quero esperar. E eu fiquei o livro todo assim, eu não quero que ela me fale que eu tenho que esperar, eu quero saber que herança é essa, eu quero que eles se encontrem. E eu ficava com a ansiedade e eu acho que eu preciso aprender muito com Maria a saber a hora certa das coisas. É, essas são buscas no livro, né? Precisamos, viu? Todas nós precisamos. Essas são buscas no livro que a Bia mencionou, né? Tanto tem uma herança, logo no começo a gente descobre que a Ponciá tem uma herança, a gente não sabe exatamente o que é essa herança, então é uma expectativa do livro e uma busca dos desencontros mesmo das histórias, porque a Ponciá vai pra cidade, depois o irmão vai pra cidade e aí eles se desencontram, aí a mãe vai atrás e aí eles se desencontram mais uma vez, enfim, são buscas ali que movimentam essa história, né? A mãe de Ponciá Vicêncio havia anos, vinha andando de povoado a povoado e nessas andanças, em cada lugar que passava, encontrava trabalhos de barro feitos por ela e pela filha, o tempo passara, vida também e ela sempre no fazer nem perceber ao tanto que havia criado, só depois, calma, longe de tudo, podia admirar o que tinha feito, em toda casa, em toda fazenda, tinha uma criação dela ou da filha, ela reconhecia perfeitamente qual era a sua obra e qual era a de Ponciá, tinha a impressão de que a filha não trabalhava da filha sozinha, andar de um lugar a outro foi maneira de a mãe de Ponciá aliviar a angústia do tempo de espera, ela alimentava a certeza de que encontraria os filhos um dia, porém não podia parar, era preciso andar sempre, o tempo de espera se feito quieto e mudo é pior, pois se torna demoradamente mais longo ainda, em suas peregrinações trabalhava em tudo que era preciso, menos o barro, nunca mais tocou na massa, mas continuava cantando muito, como no tempo em que as duas entoavam juntas as canções, cantava as cantigas de sua infância, aquelas que tinha aprendido dos mais velhos no tempo em que era criança, cantava as que tinha aprendido com a mãe e que tinha oferecido depois, mais tarde, a filha, e nessas canções havia muitas que eram dialogadas e quando chegava a parte em que entraria a voz da filha, a mãe de Ponciá se calava, fazia silêncio para escutar lá do fundo de sua memória a voz menina que mesmo tendo crescido, mesmo estando distante, se presentificava cantando em suas lembranças. Uma coisa que eu achei bem colocada, eu vou aproveitar as palavras do Pós-Fácio, porque eu acho que tem uma coisa muito precisa nessa descrição, a Maria José Somerlade Barbosa, que é quem escreve o Pós-Fácio, ela diz que a ternura é a redenção desses personagens, e eu achei isso tão verdadeiro, eu acho que vocês falaram até um pouco disso na fala de vocês, de outro jeito, mas eu acho que é isso, são personagens que vão buscar algo e no final é o afeto, é a ternura que vai fazer com que eles tenham algum grau de redenção, né? Eu acho que para mim, além da ancestralidade, ficou muito essa coisa da família, porque eles ficam se buscando o tempo todo de se encontrarem, e como isso é importante, e onde mais você vai encontrar ternura se não com os seus, com a sua família, com as pessoas que te amam e que você ama, então essa redenção do perdão, de tudo que cada personagem viveu e de sua própria história, eu associo muito essa ternura com a família, por mais que, claro, existam famílias que talvez tenham aí uma história difícil, não é todo mundo que não é, se você tem uma família que os seus pais são pessoas difíceis e que não merecem tanta ternura, eu entendo, mas eu fiquei pensando muito na minha própria família, e como a gente também tem que perdoar e tem que, também tem no pós-fácil isso sobre os personagens não serem inteiramente bons nem inteiramente ruins, cada um carregar a sua própria história e seu caminho, e eu acho que eu pensei muito também na minha própria família e em mim mesma, da minha ternura e do meu caminho e de como eu me relaciono com as pessoas da minha casa, e eu fiquei pensando muito nisso, no meu irmão, na minha mãe, no meu pai, eu acho que é uma coisa que carrega muito o livro pra mim, assim. Eu pensei muito na minha família de sangue, que já nessas, nas primeiras páginas, fui lá pro Triângulo Mineiro, eu fui lá pra Uberaba, nitidamente eu fui transportada lá pra Vila Santa Catarina, na casa da minha bis, a Leontina, e revivi ali todos os momentos da minha infância. Mas eu também pensei bastante nessa família do coração, essa família, o universo vai trazendo pra você comprar os seus dias, sabe? Eu pensei na amiga mais chegada que irmã, né? E tem uma amizade muito linda, né? Entre o irmão da Conceição e o soldado. Eu acho, achei tão incrível como ela é. O irmão da Ponciá, né? Isso, o irmão da Ponciá e o soldado Nestor, que é tão incrível como eles são, eles se querem tão bem, né? E eu pensei nisso, nessas amigas mais chegadas que irmãs. Eu gostei bastante também dessa amizade deles, eu gostei muito também, você tem razão, não é só da família de sangue também, da família que a gente escolhe e como ele acolheu o irmão da Ponciá, né? Realmente foi uma coisa que agora que você falou acendeu aqui na minha cabeça. Esses amigos que te ajudam na sua travessia, sabe? da vida, assim, né? Que estão presentes, porque, infelizmente, assim, é muito comum, assim, entre as famílias pretas, da minha família vivencio isso, a gente não tá tão junto mais. Eu pouco vou pra Uberaba, quer dizer, agora, gente, eu fiquei com muita vontade de ir, assim, e quero logo que esse tempo que a gente tá vivendo agora de distanciamento social seja abreviado, porque, assim, eu quero estar lá de novo com as minhas tias, sabe? Mas o fato é que até esse momento eu não tenho pedido muito ir lá, sabe? Então a gente fica distante dessa família e aí vem o universo, assim, e vem te trazendo outras pessoas que são muito presentes nas suas vidas, na minha vida. Essa troca, ela atribui sentido a tantas coisas, né? No caso dos personagens do livro, é o que faz eles se moverem. Então a própria ponciar, quando ela vai pra cidade, a ausência dos dela, né? Faz tudo perder o sentido. Ela consegue, no início, ela tem um objetivo, né? Que é comprar uma casinha, guardar um dinheiro pra comprar uma casinha pra poder trazer a mãe, o irmão e tal. E aí, quando tem esse desencontro, não faz mais sentido pra ela. Ela fica se perguntando, bom, eu guardei o dinheiro pra quê? Com quem que eu vou dividir a casa agora que eu posso comprar uma casa? Então perde o sentido até da trajetória dela, né? Do percurso que ela tá fazendo. Sim, se eu não posso compartilhar com ninguém, se eu não posso compartilhar com a minha mãe, com o meu irmão, qual é o ponto de ter tudo isso? Eu acho que é a mesma mensagem que o irmão dela, como a história do irmão, né? A gente não acompanha muito no começo a história dele trabalhando com o pai até a morte do pai, e eu acho que é proposital isso, pra gente ir acompanhando a evolução do personagem e sabendo que ele carrega tanto essa dor e o encontro dele com a própria ternura dele através da amizade com o soldado. Então eu acho que todos os personagens de certa forma têm esse momento que eles se dão conta de o que é conseguir um cargo importante, o que é conseguir uma casa, o que é conseguir um bom emprego, se eu não tenho ninguém pra compartilhar, se os meus não estão aqui. Luandi José Vicencio queria ser soldado, queria ser o soldado Nestor, ficar bonito como ele dentro da farda, falar bonito como ele, ter a voz de mando como a dele. Soldado Nestor gostava de Luandi, gostava da simplicidade, da ingenuidade do rapaz, tinha vontade às vezes de chamá-lo de irmão, mas quando estava perto de outro soldado, ou branco, ou do delegado, mantinha a distância. Sabia da história da irmã de Luandi, indagar até algumas pessoas se nunca ninguém ouvira falar de uma moça chamada Ponciá Vicencio e chegou a ir até a zona procurar por ela. Um dia levou Luandi, mas não falou qual era a sua principal razão, o moço poderia se zangar diante daquela suspeita. Foram apenas procurar mulher e lá havia tantas, quem sabe uma daquelas não seria a irmã do moço, afinal, tantas eram as que chegavam da roça e acabavam ali. Soldado Nestor quando podia, quando o delegado e o soldado branco não estavam de plantão, sozinho, ensinava Luandi a assinar o nome, ficava preocupado com o moço, ele queria porque queria ser soldado. Luandi dormia na delegacia, tinha feito dali a sua casa. Um dia veio o desejo de voltar ao povoado, pediu ao soldado Nestor, soldado Nestor pediu ao delegado, tudo certo, o moço merecia, trabalhava tanto, era tão humilde e zeloso, podia descansar um pouco. Luandi beijou a mão de soldado Nestor, mas queria fazer um outro pedido. Soldado Nestor não tinha uma farda velha para dar para ele? Queria chegar ao povoado feito gente importante, feito gente de mando. Soldado Nestor não viu nisso nenhum perigo, só que o outro soldado, o branco, não podia saber, porque senão o delegado saberia também. Tinha sim uma farda velha surrada lá no armário, mas não poderia dar a arma e nem o correte. Ele podia ir de soldado, mas de mãos vazias. Esse soldado é super importante, inclusive, porque ele traz uma nova perspectiva de identidade para o irmão da Ponciá, porque o soldado é negro também e ele fala, é nesse momento que eu percebo que na cidade negro também mandava. Então, o soldado, além de tudo, além de ser um acolhimento para ele, de ser uma amizade genuína, ele é uma nova possibilidade também. O soldado, ele é parceiraço, ele tem conversas. A gente não sabe se Luandi tinha esse tipo de conversa com o pai, porque é isso, a gente não sabe muito da relação dos dois. Os assuntos mais profundos, mais escondidos do antigo, a gente vê com esse soldado. Eu acho que ele é a própria representatividade. Eu acho que lá na Terra dos Brancos, ele trabalhava com o pai, era basicamente a mesma escravidão de anos antes. Quando ele encontra o soldado, parece que ele separa essa coisa do trabalho quase escravo para os brancos e aí de repente a representatividade do outro lado do que é mandar, do que é ter um trabalho que para ele é muito mais digno do trabalho que ele teve com o pai. E eu acho que de certa forma, essa é a minha interpretação livre, é também uma redenção do próprio pai. Então eu quero ser melhor do que meu pai, eu não quero trabalhar naquela situação, eu quero não só a questão de mandar, mas a questão de firmar que ele está se tornando algo muito maior do que o pai dele ou o povo que ele deixou para trás. e eu acho que ele fica com isso na cabeça e entendendo o que que isso, essa relação diz para os dois, né? Eu gostei bastante da evolução do personagem do Luandi e eu acho que o soldado tem ali o papel perfeito, assim, de fazer com que ele chegue nos resultados um pouco mais rápido. É, o Luandi, ele tem uma coisa muito bonita do livro, é no encontro com a Ponciar, né? No encontro de vida dele com a Ponciar que isso vai ficando claro para ele, mas ele tem uma busca por saber ler e escrever e ao longo da história ele vai aprendendo a ler e escrever. E aí você vê como é uma questão de apropriação mesmo, você vê que ele está na busca de poder escrever a própria história e também a história dos seus, que essa é uma coisa que a personagem que a gente citou antes, né? A Nengua Cainda, dá de dica para ele, Fala que ele está no caminho errado porque não faz sentido ele ter voz de mando e aí falando não da escrita mas da posição dele se ele não levar a voz dos irmãos com ele, se a voz for dele sozinho. Mas eu achei muito bonito esse processo de apropriação da narrativa, sabe? Da palavra mesmo. Então você tem uma trajetória no livro que é a busca pela palavra. É, eu acho que esse trecho acho que é esse que eu destaquei aqui também e diz Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome da leitura era preciso tirar outra sabedoria era preciso autorizar o texto da própria vida assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. Isso. Não, incrível. Ele continua A vida era um tempo misturado do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era uma mistura de todos e tudo dos que foram dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Sim, eu achei esse caminho dele assim, esse processo maravilhoso, sabe? E eu tenho pensado a leitura cada vez mais nesse sentido. Eu acho que a leitura nos traz milhares de coisas, né? Mas entre essas milhares de coisas ela nos traz a possibilidade de conhecer mais palavras e não as palavras como um amontoado de letras mas as palavras como possibilidade como um caminho para você construir e se apropriar da sua própria história, né? Como você quer contar o que você vive o que você experimenta o que você... Enfim, todas as suas vivências como é que você quer colocar isso para fora não precisa ser necessariamente no papel. Eu acho que a leitura é algo que nos agrega isso também, né? Eu pelo menos tenho pensado cada vez mais nesse sentido. Eu quando eu li esse trecho eu fiquei pensando muito lá naquele texto do Jorge La Rosa Bom Dia acho que é assim que se diz notas sobre a experiência e o saber da experiência ele diz lá que ele crê no poder das palavras na força das palavras porque ele crê que as palavras fazem coisas com ele Sim, eu acho que não só da palavra como você mesmo disse da palavra escrita como o que a gente está fazendo aqui gravando um podcast como tem pessoas que realmente não vão conseguir se expressar através da escrita ou eu tenho por exemplo a minha avó adora contar histórias a minha avó que faleceu eu também adorava contar histórias e elas nunca iam querer escrever essa história delas mas foi através eu escutando a história delas que talvez eu possa usar a minha voz num podcast ou eu possa escrever alguma coisa e aí a leitura que eu também tenho pensado muito no papel da leitura na minha vida e como isso constrói a minha história e o que eu vou levar pra frente disso eu acho que eu como vendedora de livros penso muito nisso também na minha profissão que é também levar histórias pra outras pessoas e é interessante pensar nisso como eu também vi uma escritora dizendo que é como você contar uma piada as mesmas pessoas podem contar a piada e você vai rir com uma pessoa contando e talvez não vai rir com a outra pessoa contando então pode ser que o conteúdo seja o mesmo mas ele tem sentimentos diferentes que a pessoa que está contando vai passar eu acho que a Conceição sabe passar a história de uma maneira que eu até acho que é um tal de realismo fantástico realismo mágico que a gente vê tanto nos escritores da América do Sul eu acho que é um artefato também pra fazer com que a contação de história seja diferente É, e a gente mencionou a questão da palavra escrita acho que vale pontuar e que a literatura da Conceição é uma literatura que nasce muito na oralidade ela é fundada totalmente na palavra escrita mas ela nasce muito na oralidade a Conceição tem uma frase dela que eu até marquei aqui porque tenho pensado sobre esse processo da escrita e ela fala que a literatura é a oportunidade que você tem de se agarrar à vida e ela diz também que escrever é uma forma de sangrar e que a vida é uma sangria desatada acho isso bem bonito Ela fala eu quero escrever a ficção como se eu estivesse escrevendo a realidade eu também acho bem legal isso e ela fala eu minto? Eu minto sim eu minto muito que é importante mentir e construir a realidade e ela quando ela vai falar isso dela mentir ela já logo depois fala eu não perco de vista que eu estou trabalhando com a arte na palavra então é como se ela estivesse se desculpando e falando eu não perco em vista que eu estou fazendo isso mas eu minto porque é importante para eu poder contar a minha história Um dia Ponciá juntou todas as revistas e jornais e fez uma grande fogueira com tudo De que valia ler? De que valia ter aprendido a ler? No tempo em que vivia na roça pensava que quando viesse para a cidade a leitura lhe abriria meio mundo até o mundo inteiro Agora nada lhe interessava mais nas notícias O deputado podia morrer afogado na fossa a mulher dele poderia dar trinta facadas nas costas do prefeito o menino podia desviar verbas da prefeitura o pedreiro podia ficar nu no carro trocando carícias com outro deputado o mundo podia virar de cabeça para baixo o que pouca diferença faria que ela pouco se dava que ela pouco se dava Ponciá gastava a vida em recordar a vida era também uma forma de viver às vezes era um recordar feito de tão dolorosas de tão amargas lembranças que lágrimas corriam sobre o seu rosto outras vezes eram tão doces tão amenas as recordações que de seus lábios surgiam sorrisos e risos a mãe e o irmão eram sempre matéria de sua memória tanto tempo já tinha se passado quando se encontrariam juntos os três parte de sua vida era o desejo para que isso acontecesse porém nada fazia a não ser ficar ali calma sentada quase inerte era preciso esperar e era isso que ela estava fazendo havia anos fazia o que suas forças lhe permitiam só lhe era possível esperar para a gente conhecer um pouquinho mais da Conceição rapidamente o Ponciá Vicêncio eu falei no início é o primeiro romance da Conceição Evaristo talvez por isso inclusive ele seja um pouco atravessado pela poesia dela que é uma poesia bastante visceral e que veio antes desse romance ela nasceu em Belo Horizonte Maria da Conceição Evaristo de Brito em 1946 e ela é filha de uma lavadeira queria ser professora virou professora ela estudou letras na UFRJ depois de ter se mudado para o Rio ela fez mestrado em literatura brasileira pela PUC Rio e a doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense ela escreve desde pequena mas ela começou a publicar os primeiros textos na década de 90 nos cadernos negros Bia Iucanda queria muito agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês contem como as pessoas encontram vocês o trabalho de vocês ou o trabalho que vocês já fizeram que elas podem ouvir ler ver o que quer que seja Bia Bom, eu tenho um podcast que se encerrou chamado As Desqualificadas são mais ou menos 43 episódios que estão aí nos tocadores se alguém tiver interesse a gente falou muito de literatura falou muito sobre a mulher em si o papel da mulher na sociedade como que a gente se enxerga sempre com convidados numa conversa bem divertida então se você quiser aí ouvir assuntos diversos com muito humor e sem muitos filtros As Desqualificadas estão aí nos tocadores eu estou no Twitter como tweets da Bia no Instagram como fotos da Bia com dois is gosto muito de fotografia estou sempre aí tentando clicar as minhas andanças por esse continente latino-americano onde eu vou vender meus livrinhos e é isso a Alcanda gosta muito da prosa do tete-a-tete no cafezinho com de queijo brigadeiro mas como a gente ainda não está podendo se encontrar nesse momento e eu acredito que esse tempo vai passar rapidinho mas enquanto não passa pode me encontrar na rede onde eu sou mais ativa que é o Instagram no arroba Alexandra Alcanda e no arroba Almerindas Underline esse é o meu podcast com a minha parceira ancestral Lena Roque lá literatura preta e tudo mais que governa a voz nós dramatizamos contos cordéis poesias muito bem recomendo os dois vou fazer aqui o endosso dos dois podcasts o Desqualificadas e o Almerindas e no Instagram do Almerindas também recomendo que vira e mexe tem uns trechinhos declamados ali que são maravilhosos são as nossas pílulas de boas palavras pílulas de poesia de cordel de o que quer que seja ao longo do dia ao longo da semana são muito bem-vindas então agradecemos o conteúdo produzido eu quero minha vida narrada por Ucanda quero que ela seja quero que ela seja a voz dentro da minha cabeça tudo vendo Beatriz acordou quero o Ucanda narrando a minha vida dia a dia parece uma ideia mesmo maravilhosa fiquei coradinha aqui viu gratidão querida gratidão mesmo Bom Ponciavicêncio é da Conceição Evaristo é publicado pela Palas Editora e tem 118 páginas calma calma ainda não é hora de ir embora você tá sentada? está sentado? então senta e prepara o coração eu sou Conceição Evaristo autora do livro Ponciavicêncio e eu quero agradecer pela deferência com essa obra por ter lido e por ter comentado nossa não tem nem roupa eu é quem agradeço Conceição pelo livro pelo seu trabalho e pela oportunidade de te ouvir aqui no Põe Neste Instante muito obrigada e eu queria começar te perguntando sobre o que você diz na abertura do livro que a Ponciá tem muito de você e eu queria saber em que medida esses personagens são uma espécie de família é uma espécie de família mas de família de família coletiva de pensar essa família como as famílias oriundas ou as famílias que nasceram que cresceram que se formaram melhor dizendo essas famílias que se formaram experimentando esse processo o que tem na sua história o processo que foi o processo de escravização dos povos africanos e seus descendentes no Brasil então Ponciá Vicencio nasce dessa experiência histórica nasce dessa memória histórica é uma ficcionalização que tem justamente esse mote esse processo de escravização dos povos africanos e seus descendentes no Brasil E é uma família que você gosta de revisitar? Sim, sem sombra de dúvida é revisitar a história e a memória negra brasileira é revisitar e escrever essa história de uma maneira que essa história não foi contada ainda ou se foi contada deixou lacunas ou foi estereotipadas por narrativas que observam esses núcleos que observam esses núcleos familiares que observam a coletividade negra a partir de um olhar de fora de um olhar de quem observa sua mente mas de quem está distanciado de qualquer vivência e ainda sobre isso como são as suas relações com essa história com essa família é uma relação de afinidade muito grande porque esse tipo de família são essas experiências familiares que as famílias negras de um modo geral vivem então revisitar essas famílias pela literatura pela ficcionalização de certa forma é também afirmar o meu processo de identificação e mais do que nunca certificar esse local de pertença esse local aonde eu me construo identitariamente e me posiciono não só como sujeito individual mas como sujeito coletivo queria te fazer uma pergunta agora Conceição sobre o tempo porque a gente pensou muito durante a leitura sobre a relação dos personagens e da própria história com o tempo a gente falou sobre isso o que você acha que tece o nosso tempo é uma mistura de presente e memória olha eu acho que o que rege o que tece o nosso tempo é uma mistura assim uma mistura de presente e de memória e por que de memória porque se tratando da memória da escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil é uma memória que a história oficial tentou apagar ou tentou escrever de uma outra maneira e que a literatura também quando cuida dessa memória quando traz essa memória traz essa memória também ou traz uma memória de uma de um constante sofrimento como se os povos africanos e seus descendentes não tiveram capacidade de reação de organização ou então esquecem essa memória é até irônico dizer esquecer essa memória mas tanto a história oficial colocando entre aspas esquece também essa trajetória a saga dos africanos e seus descendentes no Brasil e lidar com essa memória trazer essa memória para a literatura na verdade é estar até dentro de uma situação contemporânea porque o passado da escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil esse passado ele é um passado presente na medida que esse passado ainda está aí comprometendo esse presente de certa forma as situações que vivemos hoje em dia tem muito ela está muito relacionada com o passado todo o processo de escravização o processo de libertação entre aspas que foi dado essa libertação que foi dada entre aspas aos africanos então esse passado nosso esse passado ele não foi esgotado agora se pensa também no futuro mas é um futuro que está aí comprometido por um presente porque se esse presente é um presente que nos dá ou que nos coloca em uma situação ainda de carência pensar o futuro antes de tudo tem que se resolver esse presente porque se não se resolve esse presente o nosso futuro também pode não ser muito promissor você acredita que a literatura é uma das formas de a gente carregar um pouquinho das pessoas que vieram antes de nós a literatura pode ser esse espaço de contato e até de reverência a nossa ancestralidade sim a literatura o discurso literário se quisermos podemos sim compor um discurso compor um texto literário para reverenciar a nossa ancestralidade acho Olhos d'água o conto Olhos d'água é um exemplo disso o conto que finaliza também o livro Olhos d'água é o penúltimo conto a ioloar a alegria do nosso povoado Posse a Vicêncio também é um romance que destaca que reverencia que lida com a nossa ancestralidade Posse a Vicêncio é um texto que o tempo todo busca e afirma essa ancestralidade a herança que Posse a Vicêncio vai herdar é justamente esse culto a ancestralidade além do culto a própria moradia da ancestralidade essa repetição do vô do vô Vicêncio do vô Vicêncio nela o trabalho como barro também a arte o barro em si é uma matéria também primordial em determinadas narrativas africanas relacionadas à criação do mundo e também relacionada à própria morte então é um livro um texto que o tempo todo é uma referência à nossa ancestralidade por fim queria te perguntar o que eu tenho perguntado a todos os autores e autoras que passam por aqui em que você está trabalhando agora eu estou trabalhando pelo menos em desejos mais em desejos do que efetivamente em desejos em matutar eu gosto muito desse termo é um termo me parece bem mineiro ficar matutando pensando arquitetando elaborando então eu fico matutando uma série de textos literários o que está mais encaminhado mesmo assim falta muita coisa é o livro Flores de Mulungu que também é um texto é um romance em que a ancestralidade vai estar presente também de várias formas nas celebrações nas festas na recuperação da história dos africanos desde os navios negreiros então esse é um texto que eu queria muito estar trabalhando agora que é Flores de Mulungu tem também textos teóricos que eu comecei a ler mas está muito no princípio essa leitura que é ler texto de escritoras mulheres contemporâneas e tentar depois fazer um trabalho crítico sobre esses textos estou trabalhando também muito em desejos já peguei várias vezes mas também não consegui chegar a um caminho final é um rap eu quero fazer um rap para oferecer para essa geração aí que é uma geração de netos e bisnetos e que estão são bastante potentes e que tem uma diferença eles têm uma diferença essa geração tem tido uma diferença muito grande para comigo para com o meu trabalho então eu queria oferecer para eles um rap mas é difícil é difícil não é fácil pelo menos para mim não é fácil escrever esse rap mas tudo isso está muito mais em termos de desejo do que em termos concretos de realização na verdade a pandemia a pandemia a quarentena me imobilizou muito imobilizou todos nós na medida de quem pode ficar em casa fica mas viver esse processo de reclusão que é indicado e que somos e que temos de fazer temos que fazer sim porque lá fora existe uma pandemia existe um perigo que nos espreita é totalmente diferente do que você parar porque quis parar ou parar para escrever então essa quarentena esse processo de reclusão não tem sido muito benéfico para um processo de criação pelo menos para mim é acho que para muita gente aliás sobre isso recomendo um texto da revista Piauí edição de julho em que a Leila Guerreiro conta como a pandemia tem afetado o trabalho de vários escritores e escritoras latino-americanos chamar a palavra e o vírus Conceição muito muito obrigada por ter topado participado com Enestante uma honra te receber aqui e agora sim cara ouvinte caro ouvinte depois dessa entrevista valiosa a gente chega ao fim esse é o último episódio da terceira temporada Leia o Brasil de hoje foi um prazer ter caminhado até aqui com você agora a gente faz uma pausa breve para preparar as próximas leituras planejar a temporada seguinte enquanto isso eu espero você no arroba põe na estante no Twitter e no Instagram para a gente continuar trocando figurinhas e leituras passa também na arroba guarda chuva pode nas duas redes sociais para ouvir os outros podcasts da primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos que a produção por lá continua a todo vapor tem muita conversa boa toda semana obrigada pela sua companhia em mais uma temporada eu sou a Gabriela Mayer cuido da produção do roteiro da edição do Põe na Estante a mixagem de som é do Vitor Coroa e a capa do episódio é do Arthur Mayer a gente se encontra em breve enquanto isso boas leituras por aí até já do Põe na Estante o Põe na Estante